A intimidade com as peças de montar e os equipamentos eletrônicos denuncia. Essa turma é campeã. Lucas, de 16 anos, perdeu as contas de quantas competições de robótica participou. O aluno do segundo ano do ensino médio já esteve entre os finalistas da Olimpíada Brasileira de Robótica e conseguiu o segundo lugar num torneio internacional. Além da habilidade com a tecnologia, ele acumula aprendizados que são para a vida. Primeiramente, foi por uma questão de gosto mesmo com a Lego, com vontade de brincar mais. E aí, com o passar do tempo, com os forneios que eu fui participando, eu fui criando gosto e fui botando em prática alguns conhecimentos que eu tinha de física, de matemática. E aí foi ficando mais séria a brincadeira. O próximo desafio do Lucas é novamente a Olimpíada Brasileira de Robótica, que está com as inscrições abertas. São duas modalidades em disputa, teórica e prática. Na modalidade teórica, os alunos vão fazer provas em duas fases. A ideia é resolver problemas do dia a dia com o conteúdo de matérias como matemática, português, biologia e geografia. E uma solução que envolva a robótica. Já na modalidade prática, os alunos vão receber um desafio. Construir um robô que funcione completamente sem controle remoto e que, numa situação de desastre natural, possa navegar por um terreno acidentado, localizar e resgatar vítimas. A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma iniciativa pública gratuita, sem fins lucrativos, organizada e realizada por professores e pesquisadores da área de robótica de todo o Brasil. A Olimpíada Brasileira de Robótica traz para a gente a oportunidade de trabalhar e aprender fazendo. Podem participar alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico, de escolas públicas ou particulares. E a novidade deste ano é que haverá o nível zero, voltado a alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, com idade entre seis e oito anos. É nesse início que você consegue mostrar o que eles vão trabalhar no futuro. E aí já quebrar esse medo que as pessoas têm em relação às atas. Tales, de 16 anos, participou de mais de dez competições de robótica. O incentivo começou em casa, com o exemplo do pai, engenheiro de produção. E cresceu na escola a cada desafio vencido. Ele, que quer seguir carreira nas áreas de tecnologia, tem a melhor expectativa para a Olimpíada Brasileira de Robótica. É a melhor possível, né? A última vez que eu fui, eu fiquei em segundo lugar. Dessa vez eu espero uma colocação melhor, ou seja, o primeiro lugar, e passar para o nacional.